Com experiência na Delegacia da Mulher, Catiane Oliveira está inserindo o seu nome aí na política. A gente vai conversar um pouquinho para saber um pouco mais da sua vida, Catiane. Fala um pouco dessa sua experiência na Delegacia da Mulher. Então, eu trabalho na Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados há mais de cinco anos e meio. E tenho trabalhado diretamente na causa de violência doméstica. E gostaria muito de expandir o meu trabalho para ajudar as mulheres douradenses. E sou formada em Direito, Letras, já trabalhei em diversos órgãos públicos, na Prefeitura como assessora jurídica, no Procon, no Fórum de Dourados já trabalhei. Na Delegacia de Rio Brilhante também como investigadora. E atualmente eu trabalho na Delegacia de Atendimento da Mulher de Dourados há mais de cinco anos. Você tem uma pesquisa de violência da mulher indígena. Como eu gostaria que você falasse um pouquinho disso? Sim, eu tenho mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos, onde eu quis fazer uma pesquisa inédita, porque as pesquisas de violência doméstica não focam especificamente a violência doméstica indígena. Então, a minha dissertação de mestrado está à disposição na Universidade Federal de Dourados, onde eu faço dados e estatísticas sobre a violência doméstica indígena e, como solução, apresento políticas públicas para a violência doméstica indígena para a aldeia de Aguapiru e Bororó de Dourados. Dentro dessa solução, Catiane, o que poderia ser feito para diminuir essa violência da mulher indígena? Políticas públicas específicas para as nossas mulheres indígenas, traduzindo cartilhas na língua indígena terena e guarani, fazendo mais campanhas, levando mais acesso de divulgações dos canais que existem, o 180, o Disque 100, também outras, sobre o Viva Mulher, a importância de órgãos públicos voltados para as mulheres indígenas. Elas não conhecem nem onde fica a Delegacia da Mulher, muitas têm difícil acesso a chegar na Delegacia da Mulher, é mais conscientização e políticas públicas dentro da aldeia. Você está colocando o seu nome, é candidata, vereadora, é a primeira inserção sua na política. É uma eleição diferente, onde se usa muito as redes sociais. Está preparada para isso? É inovador, redes sociais, mas estou preparada, sim, para fazer uma campanha mais digital e eu queria empoderar as mulheres, resgatar os direitos das mulheres e, em prol das mulheres, o resgate de valores de mulheres, famílias, crianças. Obrigada pela história. Obrigada pela impressora. Obrigada pela impressora. E aí É É O